A assinatura do contrato, para nós terminarmos mais 5 estações aqui em Santos, com isso nós totalizaremos 15 estações, todas as estações da primeira fase do VLT. As obras começam hoje, já com a assinatura do contrato e a ordem de serviço, teremos mais 350 empregos aqui na região, na construção civil e são 10 meses de obra. Tem um desafio muito grande para ter tudo pronto ainda no começo de dezembro, do ponto de vista de sistemas, com uma campanha que obtendo autorização, a gente começa a trabalhar isso junto aqui com a região, junto com esses atores todos, orientar o ciclista, orientar o motociclista, orientar o motorista do carro, orientar o passageiro, orientar o morador da área lindeira, tem toda uma preocupação que isso vai depender de uma campanha para orientar a população nessa fase inicial.